Fala galera, obrigado aqui no canal PSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo de agora, FIFA The Best. Saíram os finalistas do FIFA The Best e tem uma ausência que está constrangedora aí. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero dar um recado para você que sonha em trabalhar, sonha em viver do futebol profissional. Você pode correr atrás desse sonho, é só se preparar para isso. E aí que entra a Futebol Interativo, uma startup jovem que tem treinado milhares de pessoas para poderem se inserir nesse mercado do futebol profissional. O link para você conhecer melhor, para entender os planos, para entender os cursos, entender aonde você pode se encaixar, está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E aproveita a chance, porque vai chegar agora a Black Friday e a Futebol Interativo também está no ritmo da Black Friday. São muitos descontos, muitas possibilidades para você fazer a sua matrícula e ainda tem até a possibilidade de receber cashback. Então assim, não perde tempo, aproveita a Black Friday lá no Futebol Interativo e não deixe o sonho de viver do futebol, trabalhar com futebol profissional guardado dentro de você. Olha, a FIFA divulgou nesta segunda-feira os finalistas do The Best, que é o seu prêmio anual, o prêmio que é divulgado, que ela distribui para o melhor jogador do ano. E aí tem vários outros prêmios, tem também o prêmio para o futebol feminino. E eu queria falar rapidamente aqui dos outros dois prêmios, que eu vou pegar aqui na minha colinha. Um que foi de goleiro do ano e os indicados ali, Alisson, Donnarumma, Mendy, do Chelsea, Neuer e Schmeichel. E eu acho que essa disputa aí está muito clara entre Donnarumma e Mendy. Mendy pelo trabalho, principalmente na Champions League, quando ele ficou 9 dos 13 jogos sem sofrer gol. E o Donnarumma pelo trabalho especial que ele fez na Euro, inclusive sendo eleito o melhor jogador da competição, se destacando, pegando pênalti e tudo mais. Então acho que os dois estão aí aparecendo nessa briga. Acho que está um pouco mais para o Donnarumma, porque acho que a Euro teve muito cartaz ali. Mas acho que ganhando Donnarumma ou ganhando o Mendy, para mim, está tranquilo. Tem também o de técnico do ano. E aí o técnico do ano tem aqui alguns indicados. Antônio Conte pelo trabalho na Inter de Milão, agora está no Tottenham, mas é pelo trabalho na Inter de Milão. Hansi Flick no Bayern de Munique, agora ele está na Alemanha. Pepe Guardiola no City. Roberto Mantini na Itália. Lionel Scaloni, campeão da Copa América com a Argentina aparecendo. Diego Simeone, que ganhou o Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid. E o Thomas Tuchel pelo trabalho. Trabalho de meia temporada, mas um trabalho espetacular no Chelsea, campeão da Champions. Aí, acho que vai ficar também com esse peso, né? O que vai pesar mais? O trabalho do Mantini na Euro ou o trabalho do Thomas Tuchel na Champions? Eu acho que de novo vai pesar mais o Mantini, né? Acho que o voto do Scaloni está entre os finalistas, é muito certo. O trabalho do Simeone, fantástico também. Mais uma vez o Pepe Guardiola ganhando a Premier League. Todos esses aí, mas se eu fosse votar, eu votaria no Roberto Mantini pela reconstrução que ele fez com a seleção italiana. E aí a gente chega aos indicados de melhor jogador e aí tem uma aberração nesse prêmio. Que é a ausência do Romelu Lukaku, jogador espetacular, que fez uma temporada espetacular pela Inter de Milão. Quebrando uma sequência de títulos da Juventus e que depois foi muito bem também. E que também foi muito bem na Bélgica, fez uma grande Euro. Apesar da Bélgica ter caído nas quartas de final para a campeã Itália. Foi muito bem na Euro e simplesmente o Lukaku não está entre os finalistas. E não são 10 finalistas, são 11 finalistas. Então, segundo quem votou nisso aí, o Lukaku é no máximo o décimo, se foi no máximo o décimo segundo melhor jogador da temporada. E que, desculpa, não dá para concordar com isso. Não tem como concordar com isso. A lista está aqui, né? E aí foram Benzema, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Haaland, Jorginho, Kantê, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar e Salah. Só para constar aqui, para vocês não dizerem, ah, mas é mole dizer que está faltando alguém. Você tira quem? Eu falo quem eu tiro. Eu tiro o Neymar fácil em relação à última temporada. Fácil. Lembrando, o prêmio é, o prêmio ele é do, de junho, né? Do começo de agosto. Ele é de agosto de 2020 até julho de 2021. Então ele pega esse período. Então ele começa no início da temporada passada, de clubes, e termina depois de Copa América e Euro. Eu tiro o Neymar, que é outro que eu tiro também, o Salah. Eu tiro o Salah para botar o Lukaku. O Salah, nesse momento, nesta temporada, 2021-2022, está fenomenal. Salah, nesta temporada, está entre os três melhores jogadores do mundo. Mas na temporada passada ele foi muito bem, mas o Lukaku fez mais. Eu tiro o De Bruyne. Você quer que eu tire o De Bruyne? Eu tiro o De Bruyne também. Eu tiro o De Bruyne. De Bruyne foi importante no título do Campeonato Inglês, mas não foi o melhor jogador do City no Campeonato Inglês. Foi bem na Champions, mas não foi o melhor jogador do City na Champions. Ficou uma boa parte da temporada machucado. O Lukaku fez mais do que ele. Quem mais a gente pode tirar aqui? Kanté? Acho que pesa muito o mata-mata da Champions, né? Pesa muito ali. Então, talvez... Aí pode dizer, ah, mas o Lukaku não foi bem com a Inter na Champions. Verdade, né? O Lukaku e a Inter foram eliminados na fase de grupos. Talvez eu tenha tirado alguns votos dele. Mas entre ele e o Kanté, eu botaria o Lukaku. O Jorginho... Acho que a Euro pesou ali o título, mas o Jorginho não foi o melhor jogador do Chelsea no Inglês, não foi o melhor jogador do Chelsea na Champions, não foi o melhor jogador da Itália na Euro. Então, assim... Só que eu tô falando de jogadores que deveriam estar lá, que o Lukaku estar fora pra esses jogadores estarem entre os 11 é inconcebível. Aí você ainda pode falar no Harry Kane também, tá? Harry Kane foi artilheiro e o cara que mais deu assistência na Premier League. Ah, mas aí não ganhou nenhum título e aí isso pesou. Tudo bem, talvez tenha pesado ali, mas enfim... De fato, não dá pra imaginar você aceitar que o Lukaku tenha ficado fora. Mas enfim, vamos lá. Quem vocês... Aí olhando aqui, tirando essa ausência do Lukaku, que eu considero uma aberração, eu acho que ali tá entre esses caras mesmo. E eu tava aqui no Twitter e um dos... Um dos... Dos meus amigos internauta me mandou esse quadrinho aqui, que eu tô deixando aqui do lado, e que ele pega as estatísticas dos principais favoritos, tá? E aí ele bota assim, pega Lewandowski, Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Benzema, Haaland e Salah, ok? Ele pega esses caras pra... Pro levantamento. E aí, o Messi, ele... E são um, dois, quatro, seis, oito, dez, onze. São onze itens... São treze, na verdade. Treze itens analisados, ok? Nesses treze itens analisados, que são, tá? Tão na coluna aqui da esquerda. Jogos, gols, assistências. Gols, mais assistências. Dribles, passe-chave. Grandes chances criadas. Grandes chances perdidas. Ou seja, o cara tá na cara do gol e perde. Bolas roubadas, né? Tackles. Pontos conquistados. Que ele gerou pontos para os times. Mais vezes, homem do jogo, né? Melhor em campo. Número de troféus e número de desempenho... De troféus individuais. De premiações individuais. E aí você vê que o Messi ganha em praticamente todos os itens. O Messi só perde em um. Que o Messi teve 43 gols na temporada, contando o Barcelona e a Argentina, ainda na época do Barcelona. E o Lewandowski teve 51. E o Lewandowski fez uma temporada de recorde, de campeonato de gols na Alemanha. Quebrou uma marca do Gerd Miller de muito tempo. Em todas as outras, o Messi, ele lidera. Ele lidera aqui empatado, por exemplo, o número de troféus. O Messi ganha dois troféus na temporada. Ganha a Copa do Rei. E ganha a Copa América com a seleção argentina. Inclusive sendo eleito o melhor jogador. E no mais, todos os outros, ele é o melhor. Ele é o que mais jogou. O que mais deu assistência. O que mais tem na soma de gols e assistências. O que mais deu dribles. O que mais deu passe. O que mais criou chances. 34 chances criadas. Então assim, quando o pessoal olha a temporada do Messi e acha o Messi fora do baralho, não é. O Messi, ele merece ser finalista do prêmio. E eu vou te dizer, desses que estão aí, eu fico na dúvida entre votar no Messi e no Lewandowski. Ambos, nenhum dos dois ganhou a Champions. E eu vou te dizer, eu voto no Messi. Eu voto no Messi para a melhor do mundo. Pelo que jogou, começa a temporada mal. Depois volta a jogar num nível excelente. Jogou muito na Copa América. Porque aí você vai dizer, mas a Copa América não vale tanto. De fato, não é uma competição que valha tanto quanto a Euro. Muito longe disso. Mas para o Messi fez muito sentido. Foi muito importante. Porque foi o sonhado título com a seleção argentina. Tirou um peso. E isso vai contar voto com certeza para o Messi. Para mim, olhando aqui, se eu tivesse que votar por essa temporada, meio de 2020 até meio de 2022, pós-Euro e pós-Copa América, para mim os três finalistas seriam Messi, Lewandowski e Benzema. Para mim seriam esses os finalistas. Temporada do Benzema, fantástica. Num Real Madrid caótico. E lembrando, não é a parte de agora, da temporada 2021-2022. Um Real Madrid caótico naquela reta final do Zidane. E o Benzema jogou muito. Enfim, quero te ouvir o que você tem a dizer. Quem você acha que vai levar? Você concorda com a ausência do Lukaku? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já conhece. like aqui embaixo, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscrever no canal aqui, que ajuda também para subir o número de pessoas que acompanham. Sininho das notificações aqui em cima. E claro, compartilhar o conteúdo. Como você faz isso? Copiando o link, espalhando nos seus grupos. WhatsApp, Telegram, para todo mundo vir para essa discussão. O pessoal ama a discussão de FIFA The Best, Bola de Ouro, Melhor do Mundo. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau. Tchau.